Vem! Vem, vem, vem! Vem pra abertura, vem pra abertura! Vem pra abertura! Pra cá, pra cá! Vem pra abertura! Vem pra abertura! Deixa o irmão aí, vai passando! Vou largar minha arma! Larga, larga! Entra aí, se não vai, entra! 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 Essa é a única arma que eu tenho! Entra! 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 Chacalma! Pô, irmão! Entra, entra! Vou te matar! Entra, irmão! A imprensa tá aqui, pô! É, pô! Entra! Tô te pedindo, entra! Entra, irmão! Entra, cara! Tá de colete, entra, pelo amor de Deus! Entra, irmão! Entra! Entra aí, irmão! Entra isso aí, pô! Não faça isso! Entra! Que não vai ninguém fazer nada! Vambora, irmão! Pelo amor de Deus! Vença na mamãe! Entra nessa abertura! Joga a mão no chão! Pô, irmão! Joga a mão no chão, entra na abertura! Se for fechando a abertura, eu jogo a arma! Não tenho mais de outra arma! Não, irmão! Entra! Entra aí, irmão! Entra aí! Entra! 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 Eu tenho uma reação! Quando for fechando eu vou jogar a arma! A única arma que eu tenho! Porra, irmão! Ele vai te matar! Não, meu Deus! Não tem mais de outra arma! Não! Entra! 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 Solta o reféns e solta a arma! Jogamos! Jogamos!